a gente usa e aplica para esses estudos de monitoramento, porque aí eu consigo olhar para a variação da diversidade genética em um curto prazo de tempo, e eu consigo também capturar isso, né? Eu consigo ver o sinal dos eventos antropogênicos atuais nas espécies. Quando eu falo eventos antropogênicos, eu estou falando aqui de interferência humana. Então, eu posso ver uma área conservada, uma área não conservada, uma área urbana, eu posso ver áreas de pastagem. Por isso também é um marcador muito utilizado dentro da área da genética da paisagem, para você avaliar a interferência das diferentes paisagens na diversidade genética do organismo que você quer estudar.